Música Como a gastronomia é interdisciplinar, ela tem esse, vamos dizer, o privilégio de unir tudo isso. Então, slow food, ecogastronomia, cultura, história, isso tudo está muito interligado. Música Nós temos o melhor celeiro de produtos e ingredientes em nosso quintal, em nossas terras, e não precisa de longe para isso. Música Os jubuticaba e o samaral, eu vou seguir, são vários derivados da jubuticaba. Isso movimenta a economia do local. E quando a gente fala de desenvolvimento local, é importante frisar que não é o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento que entra o social, o cultural, entra tudo. Onde as pessoas, elas são assim, o principal centro, né? As pessoas estão atrás disso, elas são emancipadas, tem autonomia para fazer o seu próprio comércio. Música 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 Música